Eu estou aqui com Elias de Souza, que além de muitas coisas, de muitas credenciais, mas eu quero falar a principal, meu amigo, que aceitou o convite de ser o coordenador do nosso curso de mobilidade urbana. E para a gente foi uma honra você ter aceitado e estar participando conosco dessa iniciativa, que a gente já vinha discutindo há bastante tempo, né Elias? Já era uma proposta que a gente já vinha discutindo há um tempo. E aí eu queria saber de você, de onde surgiu essa ideia e como que vai funcionar o curso de mobilidade urbana que a gente vai fazer juntos. Paula, primeiro, obrigado pelo convite. Eu acho que a gente está pensando nisso há bastante tempo. Acho que o melhor momento de a gente celebrar esses 10 anos que a gente tem do Connect Smart Cities, da gente estar falando de mobilidade urbana. A gente vem num momento que a gente está falando de cidade inteligente, com foco no cidadão. A gente está falando de cidade humana, cidade mais focada em sustentabilidade. Como é que a gente olha mais para esse cidadão? Não é melhor do que a gente pensar em mobilidade urbana. Só que quando a gente pensa em mobilidade urbana, a gente ainda está pensando no modo tradicional. Vários, quando a gente pensa em cursos que a gente olha, a gente ainda está no basilar. A gente está pensando na maneira dos conceitos básicos de mobilidade urbana. E a gente não passa disso. Quer dizer, o que é mobilidade urbana? Como a gente faz mobilidade urbana? E a gente precisa ultrapassar isso. Nada melhor, de novo, do que a gente comemorar, sepultar os 10 anos que a gente tem do Connect Smart Cities, da gente ter um curso que ultrapassa isso. Como é que a gente olha para o cidadão? Como é que a gente coloca na mesa assuntos que a gente precisa discutir da mobilidade urbana que não estão sendo discutidos? Como é que a gente olha para essa mobilidade de maneira diferente? Como é que a gente olha para o futuro dessa mobilidade? A gente discute muito do futuro da mobilidade. Só que a gente fala muito da coisa da moda. A gente precisa ver o modo que é a mobilidade urbana. Quais são assuntos que realmente vão modificar essa mobilidade urbana? Qual a diferença entre o que a gente vê lá fora e o que é realmente mobilidade urbana no Brasil? Como é que a gente olha essa mobilidade urbana dentro da cultura brasileira? Isso faz muita diferença. O Brasil tem toda uma sinergia, uma cultura muito diferenciada do resto do mundo. Como é que a gente faz isso? A gente olhando uma mobilidade focada no cidadão muito nacional. Para isso a gente precisa ter uma individualidade, a gente ter um curso muito focado. Por isso a gente construiu a várias mãos e a gente trouxe um curso diferenciado para o mercado. O curso aqui não fala o que os outros cursos estão falando. É uma pretensão, é bem diferenciada, mas a gente quer estar fazendo um curso bem diferenciado. Um curso focado em pautas que a gente não vê por aí. E é isso, é muito bacana, porque a gente já vem discutindo isso há bastante tempo. O Conecta de Smart Cities, o Parque da Mobilidade Urbana, os outros projetos que agora a gente organiza dentro da plataforma. Discutem diferentes perspectivas desses projetos. E uma das questões que a gente sempre fala é de como trazer essa mobilidade urbana mais inclusiva. Que a gente consiga de fato dar acesso para as pessoas. Porque no final das contas a mobilidade é o direito de ir e vir, de dar acesso a oportunidades, como trabalho, lazer, etc. Então eu gosto bastante da gente ter essa proposta de fazer esse curso. Que está mais, que está destinado a essa nossa crença, dessa discussão que precisa ser feita também. E aí eu queria falar um pouquinho contigo, a gente explorar um pouquinho mais para quem que esse curso é destinado. E quais são as expectativas desse curso. E de que forma as pessoas podem participar. Bom, a gente, aproveitando só o gancho que você colocou da cidade inclusiva. Acho que até esse gancho é legal. Acho que une todos esses pontos que a gente já vem trabalhando, né? De todos esses eventos que a gente vem há muito tempo consolidando. Mas eu acho que falar de cidade inclusiva é um ponto que até é abordado no curso. Porque a gente tem uma temática muito em voga, que é a questão do SG. Que, de novo, como é que ela se conecta em mobilidade urbana? A gente fala muito do E, a gente fala muito do G e o S é uma grande incógnita. O S está conectado com inclusão. Mas a gente confunde um pouco inclusão, a gente fala um pouco diversidade, a gente tem uma questão de gênero, a gente fala de raça, mas a gente confunde um pouco a coisa. E aí, quando a gente vai falar de mobilidade urbana, a gente se perde. E a gente não entende isso. A gente acha que fazer apenas uma ação, a gente está dentro disso de inclusão, não é? São várias ações conjuntas. E isso também está abordado dentro do curso. Então, a gente precisa olhar essa cidade realmente o que é inclusiva dentro de mobilidade urbana. Isso também está dentro e está aproveitado o top. Mas para quem é esse curso? Você vê que, como a gente está abordando várias coisas, a gente está dando um universo de conhecimento para várias pessoas. Primeiro, lógico, para os gestores públicos, que precisam ter esse conhecimento mais avançado. Mas a gente também está dando para consultores do setor privado. Está dando para consultores que são de agências e organizações da sociedade civil. Está dando para a academia. Porque, de novo, a gente não pode esquecer. A gente precisa de todos os atores. A mobilidade urbana não é feita só do gestor público, não é feita só do privado, não é feita dessa academia. É feito de todas as mãos. Do ecossistema de academia, setor público, setor privado e até do cidadão. Como é que a gente olha esse espectro? Como é que a gente constrói a mobilidade urbana do futuro? Então, é para todos esses que estão interessados. Lógico, no mínimo, a gente precisa que as pessoas tenham um conhecimento básico de mobilidade urbana. Mas mesmo que elas não conheçam, mas elas têm a intenção de construir um novo ecossistema, têm a intenção de construir uma mobilidade urbana do futuro mais consistente, mais inclusiva, mais sustentável, mas com assuntos mais rígidos, eles podem estar participando desse curso. É um curso que a gente está falando de 14 horas, é muito intensivo, ele vai ser tanto presencial como vai ter o curso online, mas ele vai ser ao vivo, mas é um curso que traz uma bagagem no módulo muito avançado. A gente vai estar preso em conceitos tão básicos, a gente vai estar conversando em um patamar mais alto, mas é um curso focado em pessoas que vão estar participando desse ecossistema. Muito bom! E o curso vai ser no CREA, que é o nosso parceiro, em São Paulo. E como você disse, a gente vai fazer esse curso presencialmente, mas ele terá transmissão ao vivo, online, para quem não puder nos acompanhar no evento e assim também tornar esse curso mais acessível. Eu quero agradecer, Elias, pela parceria. Eu acho que esse curso vai ser muito bacana. É o primeiro de muitos, a gente tem uma jornada para trilhar e com certeza vai ser a pedra fundamental de diversos conteúdos que a gente vai trazer para o nosso público da plataforma Conecta Smart Cities. Obrigada, Elias! Obrigado!